0 N. Isso é fácil de lembrar. Na flange A, a força aplicada é 500 N. Na flange B, não tem força aplicada. Voltando aqui, eu tenho também o deslocamento da flange A e o deslocamento da flange B. Como a massa é um corpo rígido, esse deslocamento e esse deslocamento vão seguir o mesmo padrão do deslocamento do centro de massa. Porém, eles estão defasados. Veja que o centro de massa está mais distante da origem do que a flange A. E a flange B está mais distante da origem do que o centro de massa, porque a distância entre a flange A e a flange B é de 0,5 metros, como definimos. Dessa maneira, a flange A está a 0,25 metros atrás do centro de massa e a flange B está a 0,25 metros na frente do centro de massa. Dessa maneira, se você clicar no deslocamento da flange A, ele vai aparecer com paralelo, só que atrasado em relação ao deslocamento do centro de massa. Se você clicar em S da flange B, ele aparece também em paralelo, só que adiantado em relação ao deslocamento do centro de massa. Bem, terminamos aqui a nossa primeira simulação. Repita todos os passos para entender direito e vamos partir para problemas mais complexos a partir de agora. Imagine agora que ao invés de aplicarmos uma força F constante na caixa, nós apliquemos essa força apenas num pequeno intervalo de tempo, por exemplo, 3 segundos. É mais ou menos como se déssemos apenas um empurrão na caixa. Se isso acontece não havendo força de resistência sobre a caixa, como mostrado na figura, nós esperaríamos que ela continuasse deslizando indefinidamente, muito embora a aceleração desapareceria logo após a força F ser retirada da caixa. Vamos simular esse problema utilizando o open modélica. Em um problema anterior, nós tínhamos definido a força F como constante. Então, para isso, nós anexamos à força o bloco constante e atribuímos o valor K igual a 500 a esse bloco aqui. Nesse caso, agora, nós vamos retirar esse bloco constante, uma vez que a força F varia no tempo. Mas antes de começarmos, deixa eu mostrar uma característica bem interessante do open modélica. Aqui em cima, você tem essas linhas de grade. Você pode alternar entre com linhas de grade e sem linhas de grade, clicando nesse botão. Eu vou tirar as linhas de grade para ficar mais simples a nossa visualização. Então, voltando ao nosso problema, eu vou clicar aqui em constant e vou apagar esse meu bloco. E vou vir aqui para Sources e clicar no bloco mais genérico possível, que é o Real Expression. Eu poderia usar outros blocos aqui, mas eu vou colocar esse porque é muito importante. Com esse bloco, você pode colocar qualquer função que queira para comandar a força. Então, inclusive constante, né? Você pode substituir. Deixa eu chamar esse bloco de Ft, ou seja, o Ftime, função do tempo. Vou colocar aqui uma dessa maneira. Esse é o meu nome do meu bloco. Eu vou clicar OK e aparece ele aqui. Em modélica, variável tempo é denominada time. É uma variável interna. Não é T, como a gente pode imaginar. Então, para a modélica, tempo é time. Por isso, eu coloquei Ftime e F de tempo aqui. Eu vou ligar esse bloco na força. Perceba que aqui eu tenho um valor zero. Eu preciso alterar esse valor de acordo com a função que eu quero utilizar. Olhando aqui para esse lado da tela, você vê que a nossa função é uma função que, até 3 segundos, a minha força é igual a 500. E a partir de 3, ela cai para zero. Na linguagem modélica, eu posso escrever essa função dessa forma que está aqui embaixo. Então, eu vou clicar duas vezes aqui e vou escrever. É simples de entender. Não precisa muita complicação aqui. Essa é o valor da minha função, é Y, no caso, bem genérico. E eu vou colocar aqui, If, se, time menor do que 500. Opa, perdão, de que 3. Se o tempo for menor do que 3 segundos. Then, 500. Else, ou seja, de outra forma, zero. Para todos que já viram alguma coisa de computação, isso é muito simples de entender. Se a variável time for menor do que 3, então, o valor de Y é 500. Se não, o valor de Y é zero. Eu vou clicar OK. Veja que a função aparece agora escrita aqui dentro desse quadrado. Deixa eu aumentar para a gente enxergar melhor. Está vendo? Ela fica aqui dentro do quadrado. Essa é a função que o usuário escolheu. Eu vou diminuir aqui. E agora nós vamos simular o nosso problema. Eu vou aumentar o tempo de simulação. Já que eu estou trabalhando com tempo menor do que 3, eu vou vir aqui em Simulation, clicar em Simulation Setup. E aqui já está colocado, eu tinha colocado anteriormente, eu vou colocar o tempo de stop time em 10 segundos. Feito isso aqui, e aqui com o Simulate já marcado por default, eu vou clicar OK. A janela de compilação vai aparecer, e aqui eu apareço novamente, aparece para a minha janela gráfica. Vamos ver, veja que os elementos aqui são a F, F, FTime, Fixed e M. São os elementos da tela. FTime, F, M e Fixed. Vamos voltar para cá, para a janela do Plotting. E eu vou clicar aqui em FTime, que é a minha função do tempo. Vamos verificar como ela está. Eu vou clicar em Y, e veja que ela está como a gente quer. quando o tempo for menor do que 3 segundos, a função FTime retorna 500. De outra maneira, vai retornar a zero. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou observar, mesmo que a escala seja um pouco difícil de ver, eu vou clicar agora na massa, M, e vou clicar em A, que é a aceleração da massa. Olha, não sei se dá para enxergar bem, a aceleração é 10, ou seja, maior que zero, somente enquanto a força durar. Depois a aceleração cai para zero. Ok? Depois a aceleração cai para zero. Se eu quiser verificar agora o espaço percorrido pelo centro de massa, verifique o seguinte, eu tenho que de zero até 3 segundos, você tem que, ele cresce de maneira quadrática, como a gente esperava. Mas quando a força é retirada, ele não vai parar, ele vai continuar andando, porque se a gente lembrar, não tem força de resistência atuando no sentido contrário. Então ele continua se movendo. Eu vou tirar agora a minha função time aqui, e aqui você vê o espaço e a aceleração. A velocidade dele vai ser diferente. Ela vai crescer enquanto existir a aceleração, mas a partir de um certo ponto a velocidade é constante. Ou seja, quando você tira a força, o corpo continua em movimento uniforme com a força resultante zero, como prediz a Ardez de Newton. Ele continua com a mesma velocidade aqui. Então, tendo feito isso, nós vimos que é possível você alterar a força aplicada na sua massa e também vimos que isso aqui produz um resultado fisicamente plausível, ou seja, a simulação está correta como esperado. Vamos então continuar o nosso curso. No problema passado, nós vimos como modelar um sistema onde uma massa desliza na superfície horizontal com uma força que dura pouco tempo. Ao se retirar a força, percebeu-se que a massa continuava em movimento, em movimento uniforme com a velocidade constante. Isso não acontece se existe, por exemplo, uma força contrária dissipando a energia da massa como é o caso da figura, onde nós temos a força de atrito FF. Para modelar a força de atrito, é necessário partir de um modelo de atrito. Existem vários modelos de atrito entre corpos em movimento. O modelo clássico considera o atrito como composto de duas partes. A primeira é o atrito de Coulomb, FC. Esse atrito é constante e ocorre sempre na direção contrária à velocidade. Um outro atrito é o atrito viscoso, conhecido como FV. Esse atrito é proporcional à velocidade do objeto. Na verdade, é proporcional à velocidade relativa entre os objetos que se movem. O atrito viscoso é aquele atrito que acontece quando você coloca, por exemplo, uma camada de lubrificante entre a caixa, no caso aqui, e a superfície horizontal. Dessa forma, o atrito é a soma desses dois componentes. Ou seja, o atrito é igual a FC mais FV, que é representado por esse gráfico mostrado na figura. Perceba descontinuidade quando a velocidade é igual a zero. Existe ainda um outro componente que não está sendo levado em conta aqui. Todos sabemos que, antes de iniciar o movimento, existe uma força de atrito maior, chamada força de atrito estático. Então, quando o corpo está em velocidade zero, para que possamos quebrar essa velocidade e iniciar o movimento, é necessário superar uma força de atrito maior do que a força de Coulomb, identificada na figura pelo ponto P. O ponto P, por sua vez, define o atrito estático Fs, conhecido também como atrito de Striebeck, devido a um trabalho publicado por esse autor. Dessa maneira, a curva FC mais FV, originalmente uma reta descontínua na origem, é ligada ao ponto P através de um pequeno trecho exponencial. Nos próximos slides, nós vamos ilustrar como entrar com os parâmetros da curva de atrito no Open Modélica. A biblioteca padrão do Modélica define um objeto Mass with Stop and Friction. Esse objeto é simplesmente a combinação da massa com o atrito incorporado e com duas limitações de movimento, um para a flange esquerda, flange A, e a outra para a flange direita, a flange B. Veja, por exemplo, o que significa isso na figura mostrada. Observe que a massa pode mover-se entre duas posições, S-minimum, S-minim e S-máximum, S-max. Essas posições fazem a limitação do movimento dessa massa. Assim que nós clicamos nesse objeto em Modélica, no caso, em Open Modélica, nós vamos ver um quadro com alguns parâmetros a serem preenchidos. Vamos olhar cada um deles independentemente. O primeiro parâmetro é M, que nós já conhecemos que é a massa do objeto. Vamos utilizar aqui M igual a 50 kg, apenas como exemplo. O segundo parâmetro F-prop, vamos atribuir a ele o valor 0.3, por exemplo, é a inclinação, a tangente do ângulo que a reta FV faz com a horizontal. O terceiro parâmetro F-coulomb é o valor constante Fc mostrado na figura. O quarto parâmetro F-strayback é o valor da força de Strayback. O quinto parâmetro Fxp é um parâmetro utilizado para a atenuação exponencial de Strayback. Veja que ele aparece como denominador e no numerador você tem a velocidade. O outro parâmetro que conhecemos já é L, que na verdade é a largura da nossa massa. S-máximo e S-mínimo são as limitações do custo da nossa massa como vimos anteriormente. A última opção Use Heat Port altera o objeto de maneira que se forneça informações sobre o calor gerado. Vamos deixar essa opção desmarcada no momento. Antes de prosseguirmos com a nossa modelagem é necessário estabelecer quais são os parâmetros da nossa força de atrito. Vamos então supor que não exista nenhum lubrificante entre a caixa e o solo. O atrito desenvolvido então será um atrito cego. Vamos então escolher dois coeficientes de atrito bem representativos. Para o coeficiente de atrito estático nós colocamos o valor 0.6 Isso nos dá uma força de atrito estático igual a 0.6 multiplicado pela força normal que nesse caso são 500 N. Isso vai dar 300 N. Semelhantemente para o coeficiente de atrito dinâmico nós escolhemos 0.4 Assim a força de atrito de Coulomb ou a força de atrito dinâmico será igual a 0.4 vezes 500 N o que dá 240 N. Temos então que o gráfico da força de atrito FF com respeito ao tempo é como mostrado na figura. Observe que a diferença entre a força de atrito estático e a força de atrito de Coulomb resulta na força de Striebeck que nesse caso será de 60 N. A atenuação exponencial entre a força de atrito estático e a força de atrito de Coulomb varia com o expoente FEXP. Quanto menor esse expoente mais atenuada é a curva quanto maior o expoente menos atenuada é a curva e fica mais abrupta a transição entre atrito estático e atrito de Coulomb. Vamos então iniciar o nosso problema com atrito esse aqui que se apresenta é o problema anterior eu não vou usar mais essa massa vou apagar daqui eu venho aqui no meu Libraries Browser clico no menu Components rolo aqui para baixo e aqui eu vou encontrar o objeto Mass with Stop and Friction que eu vou precisar para esse problema agora eu vou clicar trazer aqui para a tela e vou dar o mesmo nome M para esse objeto vou fazer a ligação da força com o objeto e aí me aparece o quadro de diálogo para eu entrar com os parâmetros do meu problema eu vou colocar M igual a 50 kg exatamente igual ao que a gente tinha proposto F prop é o fator que diz respeito ao atrito viscoso a gente não vai ter atrito viscoso vou colocar ele como zero F de Coulomb é a força de Coulomb que nós dissemos que é 240 N F de Striebeck é a força de Striebeck ou seja a diferença entre o atrito estático e o atrito de Coulomb que aqui dá 60 N F X X P a gente falou que isso aqui tem a ver com a atenuação entre o atrito estático e o atrito de Coulomb então mais ou menos a atenuação daquela curva ele é um fator experimental nós não temos ele mas eu quero supor que a atenuação seja muito muito baixa ou seja seja mais rápido possível a transição entre o atrito estático e dinâmico então vou colocar um valor alto aqui vamos colocar por exemplo 1000 L é o comprimento da minha massa vou colocar 0.5 S máximo e S mínimo definem na verdade o espaço o intervalo no eixo X onde essa massa vai se mover S mínimo seria o intervalo menor eu vou partir de 0 e S máximo é até onde ela vai se deslocar como eu quero estudar o atrito sem ter limitação do deslocamento da massa eu sei que ela começa de 2 metros o centro de massa parte de 2 metros em relação à origem zero está de bom tamanho e aqui eu vou colocar um número bem alto vamos colocar 1000 1 km nós não vamos chegar aqui mas é apenas um fator limitante eu rolo aqui um pouco para baixo e aqui eu tenho que a posição inicial velocidade aceleração e posição iniciais aqui eu vou colocar a posição inicial com 2 metros é a posição do centro de massa não vou mexer aqui nesse final e vou clicar ok então aqui está o meu problema modificado veja que a massa ela já aparece aqui embaixo 50 kg eu vou alterar então o tempo de simulação desse problema para 10 segundos então eu vou vir aqui simulation 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 setup já está em 10 segundos mas eu alterarei isso aqui só para ter certeza vou vir aqui lá para baixo está escrito simulate eu vou então clicar ok bom aqui já está aparecendo um gráfico aqui e vamos agora olhar um pouco que gráfico é esse aqui você tem m.s e entre parênteses metros significa que é a variável s do objeto m se a gente expandir m aqui você vai ver que s está marcado então vamos entender o que acontece nesse caso nesse caso a minha massa parte de 2 metros aqui enquanto existe uma força ela vai estar acelerada essa força dura de 0 a 3 segundos ela vai acelerar para frente no sentido positivo a partir de 3 segundos note que há uma inflexão aqui da curva então a aceleração agora passa a ser negativa por quê? porque nesse momento cessa a minha força de empurrar a caixa e só existe então a força de atrito essa força de atrito desacelera a massa e ela vai a velocidade vai vai diminuindo não é? e até um ponto que ela estaciona na posição 50 ponto 2 alguma coisa 50 ponto 7 4 8 3 está escrito aqui essa é a posição que ela fica não move mais vamos ver isso aqui por exemplo junto vamos colocar vai ficar muito diferente a escala mas vamos colocar isso aqui eu acho que eu não consigo ver em relação a força porque a força vai até 500 mas vamos ver a velocidade da massa para entender o que está acontecendo veja ela está acelerando a velocidade está subindo até 3 metros 3 segundos perdão 3 segundos nesse ponto aqui em 3 segundos a força é retirada e a velocidade diminui até que a massa pare é o efeito do atrito na massa a gente pode também ver a aceleração e a gente vê claramente o que acontece entre 0 e 3 segundos onde existe a força eu tenho uma aceleração que é menor do que 10 metros por segundo ao quadrado mas por que porque agora existe uma força resultante que não é mais 500 newtons a força resultante é 500 no sentido positivo menos 240 no sentido negativo então a força resultante é 260 newtons no sentido positivo ora se a força resultante de 500 newtons proporcionava perdão 10 metros por segundo ao quadrado uma força de 260 newtons vai proporcionar uma aceleração quase igual a metade o que coincide aqui veja estou quase na metade disso aqui então está certo aqui a aceleração aqui diminuiu quando chega em 3 segundos a força de 500 newtons some e fica apenas a força de 240 newtons do lado contrário e aí a aceleração cai para um valor absoluto um pouco menor porque eu tinha 260 agora eu tenho 240 atuando no sentido contrário do movimento e é por isso que a velocidade diminui até ele parar completamente aqui então o atrito colocado na nossa massa funciona perfeitamente nós temos resultados físicos só para a gente lembrar vamos só lembrar é aqui no nosso f time perdão f eu não lembro deixa eu ver qual objeto aqui que tem a força f time ok vamos lá para o f time vamos clicar aqui em plotting então é f time se você clicar aqui você vai ver a força 500 newtons até 3 segundos depois cai para 0 é claro que por conta da da escala os outros gráficos aqui ficaram todos achatados mas só para ver o que estava acontecendo ali então essa aqui esse aqui é o nosso gráfico fisicamente plausível você vai encontrar um pico aqui ou outro aqui isso é natural pela resolução numérica do do seu computador existe uma descontinuidade se vocês lembram aqui na na velocidade na aceleração isso é tratado de maneira numérica então você vai eventualmente ter algumas oscilações numéricas que podem ser melhoradas se a gente melhorar por exemplo o intervalo o intervalo o número de divisões do intervalo de tempo tínhamos 500 lá a gente teria uma precisão maior mas é suficiente para o nosso estudo ok partamos então para o próximo problema no próximo problema nós vamos fixar um sistema de coordenadas na direção vertical dessa maneira o solo será a referência ou seja o ponto zero e a nossa massa de 50 kg vai estar inicialmente distante do ponto zero de 2 metros suspensa por uma corda por exemplo a situação então é a seguinte o corpo se encontra suspenso com uma força peso de 500 newtons atuando para baixo e uma força de tração idêntica de 500 newtons atuando para cima de tal forma que a massa está imóvel nesse momento imagine agora que após 3 segundos o cabo que sustenta a massa seja cortado assim a única força que vai atuar na massa é o seu próprio peso de 500 newtons esperamos então nesse momento que a massa acelere em direção ao solo com uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado o que vai acontecer depois bem assim que a massa toca no solo ela vai retornar para cima parte da sua energia vai ser absorvida pelo solo mas a parte da energia que não é absorvida retorna para a massa em forma de energia cinética ou seja ela vai bater no solo e vai subir novamente é claro que a distância que a massa sobe de volta depende da quantidade de energia absorvida pelo solo se for muita energia absorvida pelo solo ela pode simplesmente não retornar por exemplo imagine que a massa caia em um banco de areia muito provavelmente ela vai afundar um pouco e essa energia vai ser absorvida se no entanto essa massa cai em cima de uma cama elástica ela retorna sim porque a energia vai ser retornada para a massa então o solo para nós vai ser uma combinação de duas coisas vai ser uma combinação de um amortecedor de energia ou seja um dissipador de energia e uma mola que retorna energia para a massa é o que vamos ver a partir de agora antes de iniciar o nosso problema é necessário ver mais uma coisa lembra de quando nós aplicamos apenas uma força constante à massa como mostrado aqui na figura veja que nesse caso a massa ela está solta não está presa em nenhum lugar por isso quando nós colocamos que a posição do centro de massa era 2 em relação a um referencial nós sabíamos que existia um referencial mas esse não estava explicitamente indicado na figura considera então agora a seguinte situação imagine que a flange b da massa seja fixa ou seja nós agora prendemos a flange b da massa e um referencial fixo nesse caso nós agora colocamos um referencial de posicionamento na figura e esse referencial passa a ser o referencial fixo F2 então se o referencial fixo F2 for conectado a flange b e se esse referencial estiver localizado na posição zero isso significa dizer que a flange b estará automaticamente na posição zero se b se coloca na posição zero o centro de massa